Música Bom dia, amores! Iniciando mais um série vlog, um tipo de vídeo que eu adoro gravar e vocês gostam muito também Pra quem é novo no canal e não me conhece, meu nome é Harumi, tenho 22 anos, estou no 5º ano da faculdade de medicina Ou seja, meu primeiro ano de internato, perdão que eu estou aqui de cara lavada, mexi na testa nitidamente Gente, não aguento ver um ponte na minha testa que eu já quero mexer E eu estou com assim, quase uniforme, não sei vocês, vocês tem roupas que tipo assim, que são uniformes de ficar em casa? Roupas que vocês sempre usam? Comenta aí se vocês tem isso Porque eu tenho, e nitidamente é esse vestido, na verdade tem dois vestidos, esse e um outro preto E uns camisetões e pijama, é sempre a roupa que eu vou botar em casa, sempre Eu sempre fico variando, enfim, roupa, máquina de lavar está aí pra isso, pra lavar nossas roupas, pra gente reutilizar E em casa eu sempre utilizo as mesmas, são roupas confortáveis, não precisa ficar colocando sutiã, enfim Amo Então, hoje é domingo, vou começar a estudar e ver que horas são Vou ficar, esperem sempre pra mostrar pra vocês o horário, eu acabo esquecendo Mas vou tentar hoje lembrar de mostrar pra vocês o horário do que eu estou fazendo as coisas e tal Agora é nove e dezessete, não sei se estou conseguindo ver Hoje é domingo, vou estudar, por mais que não tenha prova, não tenha nada por agora Minha prova ainda falta mais ou menos um mês Mais um mês, na verdade, tipo é dia 14 de junho Mas tudo bem, já estamos estudando com antecedência pra não ficar sofrendo Tô com um copo de água Sempre quando eu falo que eu tô com um copo de água, eu lembro da Luana Carolina Porque ela sempre inicia o vlog enchendo um copinho de água E é uma coisa que eu tô tentando introduzir na minha vida É tipo, sempre quando eu vou estudar, pegar um copo de água pra deixar do lado Porque eu bebo muita pouca água, eu sempre esqueço Se deixar, eu acho que é capaz de nem beber um copo daquele inteiro durante o dia Porque eu não sinto sede, eu sinto sede se eu fizer academia, alguma coisa assim Então eu sempre esqueço Mas eu sei o quanto é importante ficar bebendo água e tal Então eu tô tentando criar esse hábito de sempre quando eu vou estudar, pegar um copo pra deixar do lado Porque aí acabo que involuntariamente, de vez em quando eu vou pegando e bebendo a água E hoje eu tô com um pouco de dor de garganta Porque eu acho que o filtro do meu ar condicionado tá sujo Então eu ameci com muita dor Então a água ajuda também, sempre quando tá a minha garganta ardendo Eu bebo um pouco de água pra dar uma aliviada Então, ah tá, hoje eu vou estudar aqui no meu quarto No último vídeo muita gente perguntou Ah, por que você sempre estudou na sala e não estudou no seu quarto e tal E porque primeiro é mais confortável a sala Que eu tenho uma mesa grande, então eu posso espalhar meu material mais tranquilamente Eu também consigo ficar com a perna esticada quando eu tô estudando na sala Então eu sento numa cadeira e boto minha perna em outra Então eu acho mais confortável, eu tenho um problema no joelho Então eu sinto muitas dores se eu ficar muito tempo sentada E também eu acho lá mais fresco Aqui o meu quarto, mesmo se eu abrir a janela ele fica bem quente Então dependendo do horário, se tiver um horário mais quente Eu tenho que acabar ligando o ar condicionado se eu estiver no meu quarto Então por isso que eu acabo preferindo estudar na sala Mas enfim, então bora lá começar a estudar Agora são 9h19 Vou mostrar pra vocês o que eu vou estudar E vai ser um vlog bem vida real mesmo Estamos aqui toda bagunçada E eu vou tentar mostrar tudo o que eu tô fazendo pra vocês Bom, deu uma enrolada, não foi uma enrolada Minha mãe me chamou pra fazer umas coisas Por isso que eu vou começar agora Então eu tenho esse material aqui Que é de uma veterana Que me enviou É um resuminho de abdômen agudo Mas eu nunca leio apenas pelo resumo Gente, eu gosto às vezes de pegar esses resumos do veterana Pra ler, pra evitar fazer meu próprio resumo Mas eu sempre complemento Eu leio por aqui, leio por outras fontes E se eu vejo que tá faltando coisa Eu vou anotando aqui Eu anoto na folha de trás Nos espaços tão livres Então eu sempre faço isso É importante não ficar preso apenas a um resumo Ter outras fontes Vou ler também aqui pelo material da MedCell Eles tem o livro de cirurgia geral Que tem E olha a quantidade de coisa Deixa eu mostrar pra vocês o quanto grande é esse assunto Olha Generalidade sobre o abdômen agudo Abdômen agudo inflamatório Abdômen agudo perfurativo Abdômen agudo obstrutivo Abdômen agudo hemorrágico E abdômen agudo vascular Enorme, né? Tipo, termina na página 62 E começa na página 29 Um monte de coisa Gente, ignora minha unha, tá péssima E aí, como é que eu vou começar? Eu vou começar primeiro Com a videoaula da MedCell Vou colocar aqui no iPad a videoaula da MedCell E aí eu vou Anotando Ao mesmo tempo eu vou dando uma olhada aqui nesse material E anotando o que tem diferente E aí, por último, eu venho aqui pro livro Ler e fazer as questões Vou começar aqui pelo abdômen agudo Generalidades A aula tem uma hora Mas eu sempre assisto acelerado Coloco sempre um e meio E se tiver muito fácil Eu acelero pra velocidade 2 Sério, é um caminho sem volta Depois você começa a acelerar as videoaulas Você não consegue mais assistir na velocidade normal Na velocidade 1 Você fica muito entediado Então é uma dica também bem legal Que você consegue economizar tempo É óbvio Tem matérias que eu tenho mais dificuldade E eu assisto na velocidade mais lenta Mas de um modo geral Quando eu percebo que a aula tá muito devagar Eu acelero Então se você acha que a aula tá devagar Tenta acelerar Começa em um 25, um e meio Depois do tempo você vai percebendo Que vai ficar algo natural Você nem vai perceber que tá acelerado Sempre que vai ficar muito forte Você pode eu ver Começa a falar Música 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 Tchau. Eu sou simplesmente apaixonada por essas aulas da Meticel, sério. Parece que as coisas ficam muito mais simples quando assisto a videoaula. Eu economizo super tempo, porque se eu for direto ler o livro, eu tenho que ler, reler, pra ver se eu entendo. E com a Meticel, ela já me dá tudo, sabe, tipo, mastigado. E aí eu entendo tudo, fica muito mais fácil pra depois ler o livro. Porque eu só vou relembrando o que foi falado na aula, é bem mais tranquilo. E é bom no videoaula que eu posso pausar e voltar a hora que eu quiser. Quando tá falando uma coisa muito importante, eu pauso e anoto, estão vendo? Eu vou anotando com a caneta, vou passando marca-texto, vou fazendo toda... Acompanhando a videoaula com o resumo, que esse resumo é da veterana. Agora é 10h48, eu sei que vocês vão falar Nossa, você acelerou e ainda assim demorou uma hora, sendo que a aula era uma hora. Sim, porque às vezes eu dou pausa pra poder anotar alguma coisa, às vezes eu não entendi direito e eu volto. Então, mesmo a aula sendo uma hora e eu tendo acelerado, eu demorei uma hora pra assistir a aula inteira. Mas eu fiz muitas anotações, olha aqui, ó. Eu já fui grifando algumas coisas, anotei muita coisa, olha. Tem a anotação aqui, fiz a anotação aqui embaixo, eu fui vendo o que ele falava que não tinha aqui, ou que tava explicado melhor da maneira que ele falou. E aí eu vim anotando. Nessa página eu não anotei nada e anotei aqui. Então, foram essas anotações que eu fiz em relação à primeira aula, que é a parte mais geralzão. Ele deu um geral do que a gente tem que fazer quando chega um paciente com um quadro de dor abdominal, o que a gente tem que descartar. Então, foi bem geral. As próximas aulas são em relação aos tipos de abdômen agudo, né, que tem inflamatório, perfurativo, obstrutivo, hemorrágico e vascular. Então, as próximas aulas ele vai destrinchar as principais causas, quais são as diferenças. Em relação à água, gente, eu bebi já mais da metade da água, vocês conseguem ver? Eu bebi bastante. Mas também hoje tá mais fácil de beber água porque eu tô com a dor de garganta. Então, toda hora eu sinto a necessidade de ficar bebendo água. Acabei de descobrir que vai ser mais um story vlog, onde eu não vou... Tipo, eu vou dar uma pausa e vou voltar mais tarde. Porque meu pai vai viajar e aí 11h20, minha mãe acabou de avisar que 11h20 a gente vai sair pra almoçar pra depois deixar ele no aeroporto. Mas enfim, é bem verdadeirável esse story vlog, gente. Acontece muito, às vezes, de eu sentar, não, vou estudar super e tal. E aí meus pais decidem que vão, sei lá, sair, vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu pauso e volto a estudar depois tranquilamente. Não me atrapalha a gente pausar o estudo no meio. Eu sei que tem gente que atrapalha, pra mim não me atrapalha. Então, como eu falei pra vocês, hoje vai ser um story vlog bem vida real. Vou mostrar bem vida real, mas no meu dia, como é que vai ser o estudo. Então agora eu vou... São 10h50 já. 10h51, na verdade. Vou dar uma live arrumadinha. Na verdade, só vou trocar de roupa, basicamente. E vou de cara lavada mesmo. Daí eu vou almoçar e quando eu voltar, eu venho mostrar pra vocês o horário que eu vou realmente começar a estudar à tarde. E como é que vai ser meu estudo à tarde. Olha quem voltou 10 anos depois. Brincadeira, não é 10 anos depois, mas já tá bem tarde. Agora são 4h13. Como eu falei pra vocês, é um vlog bem vida real. Eu saí pra almoçar com a minha família. Daí a gente deixou pra ir no aeroporto. E quando eu voltei, eu confesso que eu fiquei aí preguiçando. Fiquei mexendo no YouTube. E assisti um pouco de... Um pedaço de um filme que eu comecei a assistir, tipo, antes de ontem. Mas até agora eu não terminei ele. Porque eu cada dia eu assisto um pedacinho. E enrolei. Enrolei um tempão. Mas agora que vergonha na cara. Voltei aqui pra estudar. Eu tinha falado pra vocês que eu achava que eu ia ler o livro, né? A parte de abdômen geral no livro. Mas eu acho que agora eu vou logo pras videoaulas. Vou ver o... As videoaulas, todas as videoaulas que tem de abdômen agudo. Inflamatório, absurtivo, hemorrágico, vascular. Enfim, vai todo tipo de abdômen agudo a videoaula mesmo. E vou anotando. Pra depois ler o livro. Acho que o livro não irei ler hoje. Vou ver cada videoaula que são cinco tipos de abdômen. Então, tipo assim, é muita coisa. É muita videoaula. Então, assim, contando cada uma até menos de uma hora. Tem, tipo, uns 40 minutos. Ah, enfim. Precisa de fazer cálculo. Então tá. Tipo, umas quatro horas eu vou passar assistindo todas as videoaulas. Então é muita coisa. E aí o livro eu vou deixar pra algum outro dia eu ir lendo. Porque às vezes eu acabo levando o livro comigo pros lugares. E aí eu vou lendo aos poucos. Eu acho melhor focar na videoaula. Porque na videoaula é mais... Tipo assim, mais chato de tu estar assistindo videoaula nos lugares. Então é isso que eu vou fazer agora. Então bora lá assistir a videoaula. Acho que de abdômen obstrutivo. Eu pergunto, não sei. Vou olhar lá a ordem que tá na medção e eu vou seguir a mesma ordem. Tchau. 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 Pronto, uma das videoaulas já foi E olha que lindo que ficou o resumo, gente, de hemorrágico Eu sempre falo pra vocês É muito simples fazer resumos bonitos Óbvio que eu não tô falando aqueles resumos mega elaborados Mas assim, eu considero que esse foi um resumo que ficou bonitinho E simples de fazer Eu apenas usei uma caneta preta Que eu usei essa daqui da Tilibra Que vocês vão perguntar Essa daqui, ó Flow da Tilibra É uma caneta barata e eu gosto muito Uma pessoa me falou no comentário uma vez Que ela falha Comigo nunca falhou Ela é super de boa Já usei várias vezes Então eu fiz toda de caneta preta E passei a marcar texto Tipo assim, não precisei de muito trabalho Não precisei ficar trocando de caneta Eu acho que é um resumo que fica bem clean e bonito Então aqui fiz o resumo Assisti a aula inteira Meu copo de água acabou Preciso repor Não tem mais nada de água E agora eu vou assistir o obstrutivo Já até anotei aqui, ó O nome obstrutivo Então bora lá assistir o obstrutivo Gente, só por curiosidade O que que atrapalha vocês a estudar? É barulho? É gente conversando? Ou é o celular? Só por curiosidade Eu já tive a minha fase de celular me atrapalhar Acho que na época de colégio Eu era muito viciada em celular Era viciada ficar no Twitter Eu queria ficar o dia inteiro Eu não conseguia focar no estudo Tipo assim, meia hora Porque eu já tinha que parar Pegar o celular pra ver mensagem E foi uma coisa que eu melhorei muito com o tempo Foi isso Agora eu já sou super desapegada Quando é realmente a hora de estudar O celular pode ficar em cima da bancada Pode ficar bem na minha frente Que eu não mexo Realmente eu não mexo Às vezes quando eu pego Quando eu tô numa pausa Pra fazer meus stories e tal Mas não é uma coisa que me atrapalha Então comenta aí O que que te atrapalha a estudar? Barulho também é outra coisa Que geralmente não me atrapalha Pode tá tocando música Pode tá conversando perto de mim Que também não me atrapalha em nada Que também não me atrapalha em nada Que também não me atrapalha em nada Gente, qual é a cor favorita de marcar texto de vocês? Eu simplesmente sou apaixonada pelos marcar texto de tom e pastel Antes eu amava assim, quanto mais neon fosse, mais eu amava Só que depois que surgiu essa moda do marcar texto neon, pastel, eu tô simplesmente apaixonada E amarelo é tipo assim, a minha perdição é esse tom de amarelo Eu amo, 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 o rosa também acho lindo, na verdade todas as cores Mas o amarelo foi a minha descoberta do ano, foi marcar texto amarelo Até ano passado eu odiava marcar texto amarelo, nunca utilizava O neon até eu utilizava antes, assim, há muito tempo atrás Mas o pastel não gostava, e agora eu tô simplesmente apaixonada E vocês, vocês preferem neon ou pastel? Qual é a cor preferida de vocês? Comentem aí pra eu saber Pronto, mais uma aula finalizada, finalizei de abdômen agudo obstrutivo Essa era uma aula um pouco mais longa Olha aqui como ficou minhas anotações Fiz do mesmo jeito que eu tinha feito a outra, ó, o mesmo esquema Deixa eu mostrar um negócio pra vocês Olha isso Eu errei E sempre quando eu erro, eu não passo, tipo, marcar um corretivo, nada Eu deixo da mesma maneira Um resumo que apenas eu vou ler, no caso vocês estão vendo agora, né Mas é um dos motivos que eu nunca gosto de divulgar Nossa, tá desfocando, foca aí, filha É um dos motivos que eu não gosto nunca de divulgar os meus resumos Porque acontece muito esses erros E eu deixo passar Porque eu sei que realmente tinha que ter um S aqui Tinha que ser obstrução, olha, eu ia errando novamente Então, esses errinhos, assim, de escrita, de palavras simples Eu sempre deixo no meu resumo Eu não passo no corretivo, num risco Então eu sempre deixo Um dos motivos que eu não gosto de divulgar Que eu nunca divulgo, libero pra vocês os meus resumos Olha, ficou assim E não coube tudo nessa página Como eu falei, era um resumo, era uma aula um pouco mais longa Então finalizou aqui, ó Finalizei aqui na parte de tratamento Quando que é clínico E quando que é cirúrgico Então ficou uma página e meia o resumo de obstrutivo Mas eu achei que ficou bem bonitinho também Um resumo, como eu falei pra vocês Simples, fácil de fazer Mas que fica bonitinho e organizado Fácil de ler Olhem que lindo que está esse pôr do sol, gente Que coisa mais linda Eu amo quando o sol fica dessa cor Tipo um laranja, meio rosado Eu acho que fica muito, muito, muito lindo Deixa eu ver se dá pra ver mais Olha ali Gente Ai, que lindo Eu amo São duas coisas que eu gosto muito de ver É o dia amanhecendo e o sol se pondo Sério, melhor coisa Pronto, mais uma aula finalizada No total eu fiz três aulas hoje Que foi de abdômen agudo Parte geral Abdômen agudo obstrutivo E abdômen agudo Hemorrágico, quase Que eu não lembro, né Bora ver que horas são agora Agora é 18 Não sei se não vai dar pra ver É 18h22 Seja 6h22 Eu estudei quanto tempo seguido? Não lembro Eu mostrei pra vocês o horário Que comecei a estudar agora à tarde Acho que era 4h e pouco Enfim, acho que tem umas duas horas Que eu estudei Agora à tarde E de manhã eu estudei mais ou menos Uma hora e pouquinho Eu acho que eu vou finalizar esse vlog por aqui Porque agora eu vou dar uma descansada Eu estudei duas horas seguidas Se eu for tentar pegar a terceira aula Que é mais ou menos Mais uma hora Uma hora e meia pra assistir Eu sei que eu vou Não vou conseguir prestar atenção Da maneira que deveria Então eu sempre gosto de fazer pausas Depende muito de como é que tá meu foco De como é que tá meu cansaço Eu faço pausas às vezes Tipo, estudo uma hora Eu faço uma pausa Quando hoje tava legal Eu estudei duas horas seguidas Pra fazer uma pausa Então isso varia muito Depende muito De o quanto que você tá acostumado a estudar Tempo que você tá acostumado a estudar Seguido Uma dica que eu dou muito legal Pra quem tá iniciando É a técnica Pomodoro Que são tempos mais curtos De foco total Mas se você Tipo, já consegue estudar Várias horas seguidas Ótimo, excelente Então Mas quando você percebe Que realmente tá necessário É importante fazer essas pausas E não é pausas de horas Se bem que eu acho que eu vou fazer Uma pausa um pouco mais longa agora Que eu vou fazer uma live pra vocês E tal Mas a gente vai continuar Só que senão Esse vlog vai ficar gigante Então eu vou encerrar aqui com vocês Vou fazer uma live Trabalhar um pouquinho E antes de dormir Eu vou terminar de assistir as aulas De abdômen agudo Mas é isso, gente Espero muito Se vocês tenham gostado do vlog Se gostaram Não esquece de clicar no gostei Deixem sugestões O que vocês querem que eu mostre O que vocês querem que eu fale Aqui no canal É... E é isso Se você é novo Não deixa de se inscrever A gente bateu Acho que ontem A gente juntou 75 mil Gente, é muito Muita gente 75 mil inscritos É muita gente Muita gente mesmo E eu tô muito feliz Queria vir aqui agradecer Aproveitar que eu lembrei hoje Então queria muito agradecer A todos vocês Todo mundo que faz parte Dessa família Todo mundo que Tá sempre aqui assistindo Os meus vídeos Dando like Comentando Mandando energias positivas Muito obrigada mesmo Fico muito feliz Vocês gostam do meu trabalho aqui E... É isso Se você é novo Se inscreve aí Pra gente bater os 100 mil Bora tentar bater os 100 mil Até julho O que vocês acham Dessa meta Vocês conseguem me ajudar aí E é isso Se você assistiu o vídeo até o final Comente a palavra Amor Pra eu subir Beijo E tchau, tchau